Olá pessoal, bom dia aos amigos aí do canal Legado da Fiel. Hoje Proclamação da República, estou aqui na República Popular do Corinthians para anunciar hoje para vocês o nosso novo programa, o nosso novo episódio que falava sobre esse ginásio aqui, o Ginásio Esportivo Valamir Marques, o Esportes Clube Corinthians Paulista, estou aqui dentro, ok? E que vocês possam hoje nos assistir e compartilhar com seus amigos, tá bom? Um pouquinho da nossa história, do que representa esse ginásio para o Corinthians, fundado aqui em 1963 pelo presidente Tom Vadielu, ok? Então se você não estiver inscrito no canal, ó, abaixo, clique em inscrever-se, tá bom? Fique inscrito no nosso canal e também quando tiver a oportunidade assista os nossos outros episódios, já estamos com 19 episódios já lançados, sempre contando um pouquinho da história do Corinthians, tá bom? Um abraço a todos e um bom feriado!